Eu acho que é um jogo muito igual, mas é um jogo em que algumas posições do São Paulo vão correr atrás dos jogadores do Palmeiras. Primeiro, o Palmeiras vai jogar 3, 4, 1, 2 e vai ter o Marcos Rocha, provavelmente o Marcos Rocha, marcando o Lucas. É esse o duelo. E alguns duelos individuais vão acontecer, embora a marcação seja por zona. O Mike com o Ellington, o Lucas com o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes sobra e o Caleri com o Murilo. Aí o Caleri vai tentar jogar em cima do Líbero. Vai tentar mudar esse posicionamento. O Rato com o Piqueires, mas o Piqueires vai se aprofundar e vai fazer uma linha de 5 no ataque quando o Palmeiras tiver a bola e isso vai obrigar o Rato a vir buscar aqui atrás, porque o Rafinha vai ter um duelo com o Rony. Então você vai ter muita marcação, muito contraste individual. Rony com o Rafinha, Diego Souza sobra, Lopes com o Arboleda, o Veiga vai ter Pablo Maia ou Alisson. Vamos lembrar que o Alisson marcou na vitória de São Paulo no Allianz Parque e na Copa do Brasil. Foi o Alisson quem marcou o Veiga e marcou muito bem. Nesse caso, o Pablo Maia vem para pegar o Richard Rios e alguém vai ter que acompanhar o Zé Rafael. Que vai ser o Luciano. Vai ter um problema, porque o Luciano vai correr para trás. O Ayrton Rato vai correr para trás. Então, desse ponto de vista, eu acho o Palmeiras mais forte taticamente. Claro que essa compensação o Carpini vai tentar dar. O que vai acontecer aqui? O Lucas, a gente já falou, o Lucas não joga como ponta esquerda. Ele recompõe como ponta esquerda. Mas ele vem para dentro. Então, o Marcos Rocha vem jogar de zagueiro. Quem vai ocupar lá de esquerda é o Erington no São Paulo quando atacar. E aqui o duelo é com o Mike. Aqui o duelo é com o Mike. Então, a gente está vendo duelos individuais. Marcos Rocha com o Lucas. Gustavo Gomes sobra. Murilo pega o Caleri. Caleri vai tentar jogar em cima do Gomes para tirar a sobra. Rios com o Pablo Maia. Alisson com o Veiga. Arboleda com o Lopes. Rony com o Rafinha. Rato com o Piqueireis. Isso vai acontecer muitas vezes. Repito, não é marcação individual. Mas o Rocha vai perseguir o Lucas em grande parte do campo. O Abel já confirmou isso algumas vezes em conversas informais. Que ele faz marcações individuais? Não. Mas preste atenção em quem eu persigo individualmente. Vai ser o Lucas amanhã. Como o Gustavo Gomes fez com o Cazares no jogo contra o Santos. Boa. Ontem, Alice, a nossa enquete era sobre quem vencia o São Paulo. Com ligeiro favoritismo na nossa enquete. Eu votei no São Paulo. PVC votou no Palmeiras. Qual o seu voto? Olha, sobre o risco de ser acusada de clubismo. Eu acho o Palmeiras favorito. Na medida em que clássicos podem ter favoritos. E se eu tivesse que apostar o meu suado dinheirinho, não apostaria. Eu acho o Palmeiras favorito. Porque o Palmeiras é um time muito sólido em disputa de título. Vale lembrar que o Flamengo, para muita gente, era amplo favorito na Supercopa do ano passado. E deu no que deu. E uma outra coisa que eu acho que pesa para o Palmeiras é que o time pode estar da maneira que estiver. Quando ele vai para uma decisão, ele entra num modo de foco em que ele é muito difícil de ser derrubado. Não à toa tem todos esses títulos aí na Era Bel. Então eu vejo um ligeiro favoritismo para o Palmeiras. Mas se tiver que botar dinheiro, eu não boto não. Porque clássico desse tamanho, uma decisão torcida, dividida. Acho que vai ser uma experiência maravilhosa. Pena que é uma experiência que muitas pessoas não vão poder presenciar, por ser em outro estado. Mas acho que vai ser um jogão e acho que o Palmeiras precisa realmente ficar atento àquilo que o São Paulo fez com o Corinthians. Aquela bola longa, os lançamentos justamente do Rato para o Caleri. Ali vai ser difícil de conseguir conter. Mas eu ainda acho que a Bel leva uma ligeira vantagem sobre o time do Carpino. Vamos desempatar aqui com o Rodrigo Matos, que está no Rio de Janeiro e vai entrar ao vivo aqui com a gente agora rapidamente. Sem muretar, Rodrigo Matos. Palmeiras ou São Paulo? Calma que ele está entrando. Não entrou ainda. Está dormindo, Rodrigo Matos. Eu acho que ele não quis responder. É uma enquete pior. A gente que segurou ele. A gente que segurou ele mais tempo por causa do Alexandre Simões. E do Interrenso Coronel. Foi legal, né? Vamos adiantar o próximo assunto, então, enquanto ele entra. O Fernando Diniz falou pela primeira vez sobre a saída dele da seleção brasileira, depois da vitória do Fluminense ontem por 4x1 contra o Bangu. Ele foi perguntado se ficou chateado. Ele disse que, abre aspas, queria que tivesse sido diferente. E aí, na sequência, ele falou que seis jogos é uma amostragem extremamente pequena. Infelizmente, a gente fala muito dos resultados. E canso de falar que é um dos males do futebol. O trabalho precisa de mais tempo. Não por ser eu, mas qualquer pessoa. Não dá para você ter uma amostragem muito pequena e ficar fazendo qualquer tipo de avaliação. O jogo com a Argentina, por exemplo, ele disse, foi um jogo grande que o Brasil fez e que não teve resultado. Aquilo, na sequência do trabalho, iria melhor, muito provavelmente. Você concorda, Alicia, com o que ele disse? Eu concordo com ele estar chateado com a CBF. Acho que a CBF o tratou muito mal. Dentro de um cenário em que a CBF acreditou nele, ele ser desligado e demitido da maneira como foi, eu acho um profundo desrespeito. E acho que se você traz um técnico com a cabeça do Diniz, ainda que naquele momento fosse temporário, você entende que é um tipo de trabalho que leva tempo para ser implementado. Ele tem uma ideia de futebol que é mais complexa. E parte do sucesso dele no Fluminense está ligado a uma continuidade nesse trabalho. Não acho que é um trabalho que, assim, corrige algumas pontas e dá certo rapidamente. Também acho que ele foi muito mal, mas muito mal mesmo. Recordes negativos, coisas inéditas, passaram com o Brasil sob comando dele. O Brasil termina o período da iluminatória numa situação em que ninguém esperaria. Então, acho que ele, de fato, fez um trabalho muito ruim. Mas a CBF não ter conversado com ele, não ter entendido se era possível continuar e simplesmente desligá-lo e tomar uma outra decisão, eu vejo de maneira muito sem profissionalismo, como tem sido muita coisa relativa à CBF. Mas acho que ele tem todo o direito de estar incomodado, embora tenha feito um péssimo trabalho. Rodrigo Matos, bom dia. Bem-vindo ao dia de primeira. Obrigada por estar aqui com a gente. Agora você vai ficar toda sexta-feira também, né? Já passo duas perguntas. Você estava nessa entrevista coletiva do Diniz, o que você sentiu dos bastidores? E depois eu faço a próxima. Bom dia, Domi, bom dia, Alícia, bom dia, PVC. Eu não estava na entrevista do Diniz, mas estava na do Edinaldo na terça-feira, quando ele falou a primeira vez sobre o Diniz. Então, vou trazer aqui o que eu entendi da versão dos dois e de algumas informações de bastidores. O Edinaldo falou lá que o Diniz era interino e que no momento que você deixava ser interino porque o projeto do Antielote flopou, no meio daquela confusão que se tornou a CBF, ali vai presidente, volta presidente, ele precisava de um técnico fixo, né? E aí o Dorival seria isso. E aí a apuração que eu tive é que não teve uma conversa para saber se o Diniz podia ser esse técnico fixo, porque o que era? Lá atrás você tinha uma combinação com o Fluminense de que ele ia ser interino. Então, você teria que refazer essa combinação, porque aí ele ia ter que sair do Fluminense e virar só técnico da seleção. Só que a CBF ficou esperando o Diniz se posicionar para saber se ele queria ser técnico fixo, o Diniz ficou esperando para ver se perguntavam para ele, que seria o mais óbvio, né? A CBF perguntar para ele. E aí ficou esse negócio. Então, ele é como interino, ele ia continuar com o Fluminense, que era o acordo que estava lá atrás, e aí foram procurar um técnico fixo. Esse foi o desenrolar com uma falsa de comunicação. Eu concordo que tem uma falha aí da CBF que devia, se ele foi a primeira escolha, devia ter oferecido para ele. Falar assim, ó, você quer ficar em definitivo, saindo do Fluminense? Ah, não quero, o acordo não é esse. Beleza, aí ele vai procurar outro. Mas não foi o que aconteceu. Em nenhum momento a CBF ofereceu isso. É, mas aí também o Diniz não se posicionou como querendo, mas acho que o mais óbvio seria a CBF se posicionar e falar assim, olha, queremos ele como definitivo. Eu acho que isso seria o mais... Só que eles tinham um acordo lá atrás com o Fluminense que eles não iam tirar o Diniz do Fluminense. Então, tem esse contexto aí. Mas eu acho que tem um problema, porque ele estava só há seis meses e se ele for escolhido lá atrás, eu acho que faria sentido ele continuar. Não vejo por que trocar. Teria que, no mínimo, ter sido oferecido para ele a possibilidade de ser o técnico fixo. Eu acho que saiu muito cedo, de fato. Oi? E foi demitido por telefone. Exatamente. É, vamos ser sinceros na PVC, que vários técnicos do Brasil são demitidos por telefone. Às vezes, até por mensagem de WhatsApp. Eu não acho que é o correto, mas é o padrão muitas vezes aqui. O cara não quer conversar mais e já demite ali. Eu acho que teve um problema que deveria ter sido oferecido o cargo de técnico fixo para ele. Acho que tem duas coisas aqui que eu acho importantes. O Rodrigo deu o relato perfeito de bastidores, é pura verdade. Mas tem duas coisas, que precisam ser claras. Bom, Diniz não conseguiu fazer um bom trabalho em seis jogos. Seis jogos não é trabalho. Seis jogos não é trabalho. É o início. Fato assim, de fato, tem uma conversa com o Árbio Bittencourt que era, não vou tirar seu técnico, prometo para você. Beleza. Mas tem duas coisas que precisam ser ditas. Uma, o Diniz saiu da CBF por causa do fracasso original. O que o Rodrigo falou, flopou o antielote. É por isso que ele foi demitido. Pelo fracasso do Edinaldo trazer o antielote, porque durante um ano, se falou quase um ano, que o antielote vinha. E aí ele renovou o contato com o Ramadino. E a segunda coisa, havia uma pressa de criar um fato novo naquele dia 5 de janeiro, em que o Gilmar Mendes assinou uma liminar, o Gilmar Mendes, dono do IDP, que se associou em agosto à CBF Academy, que por isso, na minha opinião, deveria ter dito, olha, não estou isento para pegar este caso, mas ele mandou para a PGR, percebeu de volta, assinou a liminar e devolveu o Edinaldo para o cargo. Uma hora depois, o Edinaldo ter voltado para o cargo, duas horas depois, o Rodrigo pode ser mais preciso no tempo, já tinha informação de que ele estava ligando para o Júlio Casares e para o Júnior. E aí a gente parou de falar do retorno do Edinaldo para a presidência. A gente começou a falar do Nival Júnior, o novo técnico da seleção. Então criou-se um fato novo com uma rapidez tão grande que tornou impossível, não haveria essa velocidade para falar, o Mário, vem cá, eu preciso resolver isso aqui com o Diniz. Vamos fazer uma reunião na terça-feira que vem? Aí a gente decide se o Diniz pode ficar ou se não pode ficar. Esse tempo não foi usado. É, concordo com o PVC. Foi isso mesmo. Assim, eu estava de férias, então eu acompanhei minuto a minuto a transferência, mas de fato foi isso que aconteceu. Quando teve a decisão, teve esse fator, e dito tudo isso que eu falei anteriormente, teve um fator de criar um fato novo e tinha um fator de que o Diniz estava com a imagem desgastada, isso aí também entrou na... Você criava um fato novo, falando assim, resolvemos o problema da seleção aqui que estava com o técnico desgastado e você criava um fato positivo para a CBF, tanto que foi vazada a informação rapidamente. Podia ter tudo sido feito muito antes de... Quando tivesse mais ou menos resolvido, você divulgava a informação. Mas não, vazou rapidamente porque o objetivo era que vazasse mesmo. Gente, lembrando que demitir técnico e relacionamento, fim de relacionamento para o WhatsApp, não, tá? Vamos deixar claro aí para você que está assistindo a gente. É ghosting, não é? A expressão é essa. Tem que deixar o like? Oi? O ghosting, né? Que é a expressão que você quando some ali... É. É. Não, aí no caso da CBF terminou mesmo, né? Tem gente que termina pelo WhatsApp. Tenho exemplos aqui de amigas, hein, gente? Não façam isso. É que nem assistir a gente e não deixar o like. Fracasso total.